A receita de hoje é um incrível lanche de sanduicheira sem glúten. Delicioso que fica pronto em poucos minutos. Para essa receita nós vamos começar adicionando uma xícara de tapioca granulada. Uma xícara de leite morno. Agora nós vamos mexer aqui para ajudar a nossa tapioca a amolecer. Depois de mexer bem, nós vamos deixar descansando por 3 minutinhos. Feito isso, vamos bater um ovo inteiro. Já comenta aqui embaixo a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, para eu poder te mandar um abraço especial. Em seguida, vamos acrescentar esse ovo batido na nossa tapioca hidratada. Vamos colocar o sal também. Eu coloquei uma pequena quantia, mas aí fica a seu gosto. Agora, com o auxílio de uma colher de pau, nós vamos misturar tudo muito bem. Feito isso, vou adicionar meia xícara de polvilho doce. Mas se você preferir, pode ser o azedo também. Aí fica a seu critério. Misture tudo muito bem. Depois de misturarmos bem, em uma sanduicheira, vamos adicionar uma colher de café de manteiga. E com o auxílio de um pincel, vamos espalhar tudo muito bem. Agora é super fácil, gente. Vamos acrescentar uma camada fina da nossa mistura de tapioca. E o abraço de hoje vai para a nossa seguidora, Maria Aparecida, de São José do Rio Preto. Maria, um grande abraço para você e toda a sua família. Gente, vamos fechar aqui e deixar por dois minutinhos. Enquanto isso, vamos preparar o nosso recheio. Aqui eu vou usar presunto e queijo, mas você pode usar qualquer outro tipo de recheio de sua preferência. Vamos ir colocando dessa maneira para não deixar o nosso queijo derreter por fora do nosso lanche. E um pouco de orégano também, mas fica a gosto. Agora vamos ir fechando desse jeito. Depois de dois minutinhos, vamos acrescentar o nosso recheio. Em seguida, vamos colocar mais uma camada da nossa massinha. Vamos fechar aqui e deixar por dois minutinhos. Aqui eu vou virar do outro lado também, pois eu gosto de deixar bem torradinho, mas fica a seu critério. Gente, vocês não tem noção de como fica delicioso esse lanche. Eu preparei essa delícia em apenas cinco minutinhos. Uma receita super fácil e prática. Então pode fazer aí na sua casa, porque eu tenho certeza que você vai amar. Espero que todos tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.